Pode me contar a história da aldeia, da Via Real? A história da Via Real, nada, o que te digo, que não havia nada, nada, nada. Trabajar dia e noite, nada mais. Isso é isso. Desde o fim do dia em Texas o punho outra vez, fora. Sem ganhar nada. E mal comido? E mal comido, e logo não havia para comer. Sim, os contramandistas iam ali a Portugal, passavam aí, que está a Guadiana, e passavam aí, traziam pão e arroz para cá. E como é que funcionava o contramando? Contramando? Claro que era contramando. Mas como funcionava? Como é que era? Os contramandistas traziam para cá e levavam para lá, daqui. Da aqui não, da Orivença, daqui não, porque aqui não havia contramandista nunca. Eu me lembro do viejo artilheiro. Um viejo que vinera, o viejo artilheiro, o viejo artilheiro le chamavam? É que o artilheiro, praticamente a família da Minas, a tinha aqui. Ele descendia daqui. O viejo artilheiro, me lembro, eu lembro disso. Um contramandista. Um contramandista para lá e para cá, para lá e para cá. Um contramandista, um contramandista, um contramandista. Aqui não. Aqui nesta aldeia não houve contramandista, não. O rio fica... Aí a Jorninha... A um quilômetro está a Guadiana. Aí sim, aí havia muitos contramandistas. Passavam para cá e levavam para lá. E que produto traziam? Traziam pão. Pão e arroz. O café, não era? E café. O café do camelho. O café. Que era... O que agravam era moldado. A super calidad extrema. Sí. Eu me lembro de ouvir o contá a meus avóelos, que son daqui, e aos pais, que isso... Claro. Isso que traían, cambiaban. Cambiaban uma coisa por outra. A lo mejor elas, as mulheres, passavam... En as faldas, metidas as coisas. En as faldas... Claro, as faldas, as faldas essas largas. E os bolsillos. E aí metiam as coisas e passavam. É. Porque os guardas civis... Então eram os cabineiros, não eram os guardas civis. Os guardas civis eram dos povos. E aqui eram da fronteira. Que eram os cabineiros. Mas aqui também viviam os guardas civis, não, Narciso? Aqui também... Sim, depois já se mudou a coisa e já havia guardas civis. Havia guardas civis aqui, aqui na aldeia vivendo também. Estava aqui, até o Teniente Ramal estava aqui, de Teniente. Claro, claro. Eu me lembro das histórias... Porque a mi me gostam das histórias. E os pais também me contavam muitas histórias dessas. Minha padre fazia horno de carbón. E eu, quando... Os dias que não havia escola, ia para lá com ele, que me levava. Com 10 ou 12 anos. Os contramandistas. Mas não um, talvez 40 ou 50. Com café e com coisas dessas aí, em Portugal para cá. Que eu até tinha medo de tantos homens, que eles não se metiam com ninguém. Veniam já os seus. Da parte portuguesa para a escala. Para cá. E depois levavam daqui para lá. Porque nada havia lá em Portugal, levavam daqui de Espanha. Com medicina. E coisas assim. E depois, por último, íbamos muito a comprar nós a Elba e a Portugal. Porque não sei porque as coisas sempre foram mais baratas em Portugal que aqui em Espanha. Por o cambio do dinheiro que te dava por um duro Espanhol e 20 ou 30 escudos. Claro, o escudo era o escudo. E não tinhas onde gastá-lo. Ias a Portugal e o melhor dava as 5 pesetas ou menos. As cambiadas te dava por 5 pesetas te dava uns 20 escudos, 30, e tinhas que verá o cambio. É, já não sabias onde gastá-lo. É, já não sabias onde gastá-lo. É, já não sabias onde gastá-lo. Não sabias onde gastá-lo. Me acuerdo de isso quando eram os escudos. Sí, íbamos muito porque... Nosotros íbamos também muito porque quando... É verdade que o Papa... Mi padre era casista. Iba muito a Portugal e isso. E me acuerdo eu de... É verdade que me acuerda muito de ir a comprar. Compraban manteca, compraban todas essas coisas. E é que compraban muito. Eu não sei porque ali sempre, ao cambio do dinheiro, era mais barata ali que aqui. E os mescalinhos, beber. É que, aparte do cambio do dinheiro, a coisa era mais barata ali. Más barata ali, por isso te digo, a roupa, tudo era mais barata ali, sim. A mí me gostou muito a Portugal, te vou dizer a verdade. Claro, é, já não é assim... Não é porque este é muito e minha filha é uma namorada de Portugal. Esta não havia pantano, era guadiana. E passávamos como daqui, aí, sem água. Agora, sem água. É verdade, quando se secou, se secou a guadiana e passávamos daqui para allá. Porque aí, em frente de Yurmeña, há uma fábrica de manzanas. Um campo de manzanas. Um campo de manzanas. Um campo de manzanas. Um campo de manzanas. Se vê um almacén de manzanas. Eu me lembro de passar andando um ano que se secou a guadiana. Claro. Quando se secou a guadiana íbamos lá. Sim, havia uma zanja por toda a guadiana abaixo. Sim, íbamos... Isto não me lembro em que ano foi. Não me lembro. Hace muito que estive a minha, porque como estudiaste de turismo e tudo isso, o estive dizendo. Eu me lembro, Marta, de passar andando. Andando, claro. Porque agora guadiana tem mais água. Agora já não é guadiana. Agora já é o pantano de Alqueva. Porque ao fazer o pantano, a presa essa que há aí em Chele, então já é o pantano de Alqueva. Já guadiana, pouco queda de guadiana. Porque se fosse de guadiana, se secou. Guadiana é de Puente Ayuda para lá. Sim. Para lá. E o puente também é relativamente recente. É internacional. Não, o puente. O puente Ayuda é espanhol e português. Bueno, espanhol e português, o puente Ayuda. Porque ele estava cortado. Estava partido. E o han feito novo. O viejo está partido. O viejo não pode passar, está partido. Pero claro, daqui a Elba, aqui por Oliveira está... 10 km. Mas por Puente Ayuda Viejo, não. E antes do Ponte Nuevo, como... Pois por Puente Viejo. Por Puente Viejo. Por Puente Viejo. Luego quando a guerra o partiu. Claro. Por los cañones viejos. Esa se quedou cortada. Portugal para um lado e España para o outro. Claro, por el Puente Viejo. Que aí está, aí está, o puente partiu. Sí está partiu, sí. Está outro novo, que já é internacional. Agora não. Agora passa Lallormeia em barco. O que passa se queres... Aí passa por aí. O puerto deportivo que han feito aí abaixo. Então, se já passa isso. Mas antes se passava assim.